9 de maio, em meio à semana do aniversário da cidade, nós estamos aqui no bairro Condomínio Pioneiro, uma das primeiras localidades da nossa cidade, e que hoje ganha uma praça totalmente revitalizada, a Praça Hélio Castelli, que com recursos próprios, a Prefeitura pôde replanejar e entregar um equipamento público como esse, destinado à qualidade de vida da população. Gestão municipal, juntamente com o Legislativo, investindo no crescimento de Primavera. E nada melhor do que o lazer. Se você ver ao fundo aqui as crianças brincando, é só alegria você chegar aqui e ver as famílias. E hoje foi junto com a Feira da Lua, que já é um sucesso. Gratificante pra nós hoje. Agradeço ao Prefeito Léo, ao Vícius Ademir, por estar entregando essa obra aqui, essa revitalização dessa praça aqui. Dizer da importância pra este bairro aqui, que é um dos primeiros bairros, um dos primeiros condomínios de nossa cidade. Um condomínio ao qual a família Castelli acreditou, ao Hererias, que deu o começo da história aqui deste bairro, e a toda a população que aqui está. Então, parabéns à população. A praça ficou linda, ficou um espaço bacana para a confraternização familiar. Agradeço ao Prefeito e ao Vícius Ademir. E continue assim, com esse propósito, valorizando a nossa população de Primavera do Leste. A emoção é muito grande, porque ele foi um dos pioneiros, uma das grandes pessoas de Primavera do Leste. Então, a família ficou muito feliz. Meu esposo, meu filho, minhas sogras estão muito felizes com essa linda homenagem. Essa praça foi revitalizada e ela será usada com muito prazer para os alunos da escola e por toda a população de Primavera. Então, hoje se torna, assim, muita alegria no meu coração, de ver o nosso município prosperando cada dia a mais, né, e ver a alegria das nossas crianças. Eu acho bom, porque eu moro aqui no bairro, aí eu também venho aqui também fazer um pouquinho de exercício. É bom demais. É muito chique. Que nem hoje nós estávamos planejando para ir para Cuiabá, para ter a assinatura da criação do município. Tinha que contar as pessoas e os caras que tinham condições de ir. Então, com muita alegria, a gente está participando. Então, agradecer a Deus por poder estar participando, que muitos amigos já nos deixaram. E a gente está aqui com saúde, participando dessa semana festiva e com essa praça que é o símbolo do pioneirismo de Primavera. E eu sou um dos pioneiros de Primavera.